Os bancários cruzaram os braços por tempo indeterminado na capital e no interior do estado. Faixas e cartazes anunciaram a paralisação para quem foi aos bancos. Em Fera de Santana, 30 agências não abriram. Deixei de atrapalhar, mas não tem problema não, se resolve. Atrapalha e muito. A principal reivindicação dos bancários é o aumento salarial de 12,8%. A Federação Nacional dos Bancos apresentou uma proposta de reajuste de 8%, o que daria um aumento real de apenas 0,56%. Bancos brasileiros são os que mais lucram no mundo e várias outras categorias que já deram reajuste acima desses apresentados por eles. Nós temos a certeza de que eles têm condição de pagar esse reajuste, que é o mínimo que a gente está pedindo. Uma alternativa para a população são os caixas eletrônicos. Mesmo assim, no primeiro dia da greve, quem precisou fazer alguma transação bancária teve que ter paciência. Vários idosos estão tentando acessar aqui, mas não tem totalmente a noção, não tem ninguém para auxiliar. Então eles deixam até de fazer o serviço, devido a essas greves, está prejudicando muito. Não é todo mundo que sabe mexer nas máquinas, fica difícil ainda. Dona Ildete Souza, aos 80 anos, foi sacar dinheiro, mas ao chegar no banco, foi pega de surpresa. Fico revoltada com isso, porque a gente sai doente, você vê se uma pessoa com problema de ter uma pessoa para me ajudar a andar, vai chegar no banco, está fechado, vai no correio, está fechado, vai na farmácia, não tem o remédio. Que país é a saúde, é uma calamidade. Que país é esse? Sem informação sobre a greve, a população se queixa da falta dos serviços. Isso aí vai atrapalhando, atrasa tudo, serviço da gente, tudo que a gente deixa de trabalhar para poder vir pagar uma conta, chega aqui, pega o banco em greve, acaba até com a rotina da gente, com o ânimo da gente, estressa. Pois é, Juca, temos duas greves aí de serviços importantíssimos, a dos correios e a dos bancos. Pois é, os trabalhadores, Carol, estão corretos em reivindicar os direitos. O problema é que a população sempre acaba prejudicada com estes movimentos de paralisação. E quem nos fala mais sobre o assunto ao vivo é o repórter Diego Barros. Boa noite, Diego. E então, como os consumidores podem ser ressarcidos de eventuais prejuízos provocados pelas greves? Boa noite, Carol, e a todos que acompanham o Bahia Record. Olha, vai ter que correr atrás para não ficar no prejuízo. Mas quem vai dar algumas dicas para a gente sobre como fazer isso é o advogado especialista em direito do consumidor, Henrique Guimarães. Boa noite, seja bem-vindo ao Bahia Record. Duas greves que mexem bastante com a população. Correios não está entregando as mercadorias e também as faturas que precisam ser pagas nos bancos. Por sua vez, os bancos não estão pagando algumas coisas porque não têm o serviço. O que fazer nessa hora tão difícil? Boa noite. Boa noite, Diego. O que o consumidor deve fazer? Primeiro, ele tem que ter em mente que o problema da greve dos correios e dos bancos não foi um problema gerado por ele, o consumidor. Logo, ele não poderá ser penalizado por isso. Porém, não deve adotar a postura passiva. Deve buscar os credores na busca de soluções alternativas. Por exemplo, caixas eletrônicos, segunda via de boletos, pagamentos por internet, por telefone, por correspondentes bancários como lotéricas, agências que se encontram também dentro de supermercados com o objetivo de solucionar o problema. Se o credor não apresentar uma solução, ele não poderá ser penalizado com os encargos. E o que fazer se uma fatura for muito alta, por exemplo, de um prédio que está em construção, você tem um apartamento, paga a cada seis meses três mil reais, seis mil reais. Não dá para pagar no caixa eletrônico, tem que ser na boca do caixa. O que é que se faz, então? Deve buscar o credor para que o credor apresente uma solução. A falta de solução, ele não poderá ser penalizado. Falando sobre a greve dos correios, por exemplo, comprei pela internet, não chegou, está tudo atrasado, o que é que eu posso fazer para não ficar no prejuízo, correr atrás disso aí? Olha, se aquela sua mercadoria tinha prazo para entrega e aquele prazo, não sendo cumprido, lhe gerou um prejuízo, o consumidor tem todo o direito de demandar, através de uma ação judicial, aqueles prejuízos que sofreu para ser ressarcido integralmente. Mediante a empresa, Henrique, desculpa, mediante a greve, o que as empresas podem fazer? Elas são obrigadas a dar alternativas para o consumidor, por exemplo, passar uma fatura via fax, por e-mail, como o senhor falou também, ela é obrigada a fazer esse serviço? Olha, o interesse no pagamento é comum, o pagamento é um direito do credor e, ao mesmo tempo, também é um direito do devedor de se livrar daquele débito. Então, ambas as partes devem buscar soluções para resolver o problema. O consumidor, como parte mais fraca, se o credor não apresentar uma alternativa, ele não poderá ser penalizado. Ok, Henrique, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio do Bahia Recó. Obrigado.